E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês no canal Velho Chico, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós vamos fazer uma travessia de balsa, pessoal, como é que tá bonito, ó, tá chuviscando aqui, ó Ó, o rio tá enchendo, viu, pessoal? Depois a gente vai fazer uma atualização pra vocês na régua Na régua, perdão, hein, ó Pra vocês verem, pessoal, vai já, os carros entrando aí, já tá bem cheia a balsa aí, ó Aí a gente já, pra fazer a travessia aí, ó Teve um carro lá que não deu pra ele ir, não, a balsa já tá no limite dela aí, já tá bem cheia Ó, como é que dá um trabalhozinho pra desgarrar, viu Que tem que tá jogando ela pra lateral aí A gente vai vendo esse registro pra vocês, pessoal E mais tarde, se tiver mais chuva aí, a gente vai tá fazendo um vídeo pra vocês, ó Como é que tá bonito o rio Como a gente falou pra vocês, tá enchendo, viu, pessoal? Cada dia mais chovendo aí, vindo águas lá das cabeceiras, vamos dizer assim, né? Ó pra vocês verem como é que a água tá suja, ó Os afluentes tudo já jogando água no rio São Francisco Aí, devagarzinho o nível do rio vai subindo Esse registro pra vocês aí Aí, ó, não sei se vai dar pra vocês que tá escutando aí Mas tá até já relampiando bastante, truvejando Aí, ó, o motoqueiro também perdeu a balsa, ó Já tá desgarrada, não deu pra ele subir, não Ó pra vocês verem, ó, como é que tá chovendo, ó Dá pra vocês verem aí, mais ou menos, as gotas de água caindo, ó E os telefones aqui, devagarzinho, molhando Mas dá pra gente fazer esse registro pra vocês aí Aí, como a gente falando pra vocês, o nível do rio subindo Depois a gente vai tá fazendo a atualização lá na régua, né? Dessa a gente falou certo Aí, a gente mostra direitinho pra vocês Fazendo um acompanhamento do rio São Francisco Só pra vocês verem, ó, como é que a água tá agitada As águas do rio São Francisco, pessoal Chovendo e o tempo até que não tá muito fechado, não Só que mais cedo choveu Eu vou falar pra vocês, choveu de um jeito sem igual Que deu pra fazer cada uma enxurrada aí na rua lá, né? Que era coisa fora de sério E aqui agora a gente vai nessa travessia Já tá assim meio que chovendo, né? Não muito forte Só tem que agora, em vista de antes O tempo tá bem melhor A outra balsa lá ainda não desgarrou Mas já tá saindo também A gente saindo do lado de cá E eles do lado de lá Também trazendo os automóveis, né? Aqui pra São Francisco, Minas Gerais É isso aí, pessoal A balsa agora já no meio, pessoal Ó, pra vocês verem como é que é bastante agitado O nível do rio, né? Vamos dizer assim Água bem barrenta E descendo também uma sujeira É... Só pra vocês verem, ó Essa atualização pra vocês, pessoal É do dia 3 de... É... De janeiro de 2024 Com a sujeira descendo, ó A gente fazendo essa atualização Já é um pouco atrasada pra vocês Vamos dizer assim, né? Mas essa aí é da chuva do dia 3 Tá aí chovendo bastante Ó, a sujeira descendo Aí... É... Ó pra vocês verem, ó Aquelas algas já descendo, ó O rio bastante agitado, viu? Aí a hora que chegar do lado De lá se der certo A gente faz mais imagens pra vocês É do rio São Francisco Ó, lá os... Ó lá, ó a outra pista Onde a gente encostou, ó Já mais lá na frente Ó, pra vocês verem como é que tá dando Pra ver como é que tá chovendo Chovendo bom demais, viu? Agora sim, quem for plantar capinha Agora pode ser que tem um risco, né? De dar bom Porque agora praticamente tá chovendo direto As águas agitadas aí Essa atualização pra vocês E agora a gente vai tá fazendo Mais acompanhamento aí, pessoal Do rio São Francisco Que agora sim é a época, né? De ele pegar águinha boa Porque tá bastante baixo, né? O nível do rio Mas agora já melhorou é tanto Que a balsa tá passando reto, pessoal Antes era fazendo um trajetivo Descia pra depois subir de novo Aí agora já tá fazendo esse percurso reto A gente sai de um ponto Até o outro lado do rio Nesse sentido reto Não tá mais descendo o rio Pra depois estar subindo Desviando das cruas, né? O maior pra vocês verem Bom demais Então é isso aí, pessoal Quem não é inscrito Já se inscreve aí no canal Ativa o sininho Para ficar por dentro de mais vídeos Beleza? Com a outra balsa já Desetraversando também Um abraço Tchau, tchau